Fala galera, eu sou o Sérgio Leandro, do canal Oficina do Papai e roda a linheta! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like no final se você gostou do canal aí. As coisas que quase todo homem faz. Eu faço muita coisa daqui. Xixi no chuveiro. Xixi no chuveiro? Tá mano, fica um catingão lá, um fedorão lá. Quer que vai lavar aquela depois? Minha nossa, que porquíssimo hein? Xixi na pia se o chuveiro estiver muito longe. Bah, essa na pia vai dizer que não fez. Cortar as unhas e deixar os pedacinhos dela espalhados pela casa. Bah, ontem mesmo eu fiz uma dessa aí, minha esposa ficou louca ali, achou os pedacinhos de unha ali no corredor ali. Não, mas eu ia fazer, eu ia cortar e já ia varrer, mas acabei me esquecendo né? É sempre a mesma história. Vestir cueca suja duas vezes. Esse dia eu usei uma cueca duas semanas. Ou dar aquela cheirada na cueca que achou no chão pra ver se dá pra usar ou não. E mesmo que não dê pra usar, você usa mesmo assim. Peidar e apreciar o cheiro. Ficar resfriado e assoar o nariz na manga da blusa. Minha nossa, olha ali. Cheirar o sovaco pra ver se tá na hora de tomar banho. Bah, isso que eu não faço. Eu mesmo. Venceu pelo desodorante. Vijar numa garrafa porque o banheiro tá muito longe. Depois esquecer de jogar a garrafa fora. Não lavar as mãos depois de usar o banheiro. Usar a calçadinha por mais de um mês antes de lavá-la. Bom, minha esposa me pergunta, minha calça tá sempre limpa né? Pergunta se é pra lavar, eu disse, não, não, tá limpa. E aí vai ficando né? Vai ficando. Comer alguma coisa caiu no chão porque faz menos cinco segundos que caiu no chão. Passam horas sentado no vaso sanitário. Antigamente era o jornal né? Pegar uma revista no jornal, hoje é o WhatsApp né? Pega o telefone de celular ali e esquece da vida sentadão no trono lá. E se fazem de coitadinhos pra ganhar um pouco da sua atenção, um pouco de carinho seu. Feito galera, esse era o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou!